Todas as fotos que a família guarda de Dona Divina mostram o quanto ela era alegre, forte e cheia de vida. Aos 65 anos, mesmo aposentada, decidiu continuar trabalhando como repositora de um grande supermercado em Goiânia, onde já estava havia quase 20 anos. Minha mãe estava indo para o trabalho e todos os dias minha irmã levava ela para o trabalho. Ela entrava às 6 horas da manhã, elas tinham saído daqui de casa e estavam indo a caminho do trabalho. No dia 22 de outubro, um domingo pela manhã, a Dona Divina passava aqui pela Avenida Milão, bem cedinho, para ir trabalhar. Eram 5h40 da manhã. No carro estavam a filha dela no banco do motorista e a Dona Divina no banco do passageiro. Assim que ela cruzou aqui a Avenida Milão, cruzamento com a Avenida Veneza, no Jardim Europa, o carro em que elas estavam foi violentamente atingido. O carro foi parar lá do outro lado, ali onde fica a casa do albergado. O motorista permaneceu no local, esteve aqui, a família foi chamada, a Dona Divina chegou a ser socorrida. Horas mais tarde, acabou morrendo no próprio hospital. Eu pensei que tinha sido uma batida recorrente, normal, né? Mas quando eu vi duas ambulâncias, o bombeiro cortando o carro para tirar minha mãe, a caminhonete com a frente toda destruída, aí eu fiquei preocupado com a gravidade da situação. A imagem de uma câmera de segurança mostra a caminhonete em alta velocidade pela Avenida Veneza. No cruzamento das avenidas, a caminhonete acerta o carro onde estavam Dona Divina e a filha dela. Pela dinâmica do trânsito, o sinal estava aberto para os carros que estavam na Avenida Milão. O motorista da caminhonete é João Ricardo Campos Ferreira, de 26 anos. No carro dele, a polícia encontrou uma pistola calibre .22 dentro de uma mala e por esse motivo ele foi preso. Depois de pagar fiança, foi liberado. Nós tentamos falar com o João e com o advogado dele, mas não tivemos respostas. Ele ficou longe, só ficava falando no celular o tempo todo, conversou com os policiais lá. Observei a camisa que dizia, bebo pouco pelo tanto que sofro. Ele se negou a fazer o bafômetro, né? Então, assim, foi essas coisas que eu observei dele. Ele não chegou para perguntar como é que estava a situação delas no hospital, essas coisas não. Ele só ficou na dele e depois ele saiu com a polícia. A filha mais nova de Dona Divina não quis aparecer. Ela quebrou a bacia e vai ficar pelo menos 45 dias de repouso. Pelo corpo, ainda estão os ferimentos do dia do acidente. Dona Divina deixou três filhos e muitos amigos que querem justiça. A gente espera que ele seja punido pelo que ele fez, que não seja mais um caso na cidade. Ele solto, ele não vai aprender a lição do que ele fez. Minha mãe não vai voltar mais, sabe? Mas tem outras pessoas aí que podem ser vítimas, mais uma vítima de uma irresponsabilidade, né?